A Universidade Paranaense Campos de Francisco Beltrão abriu as portas para receber milhares de jovens. Meninos e meninas que estão a um passo de dar um novo rumo às suas vidas. Escolher uma profissão. O que você quer ser quando crescer? A velha pergunta que parecia distante, hoje está dia a dia mais perto dos alunos do ensino médio de dezenas de escolas da região. Então, dentista, advogado, professor, enfermeira, biólogo, psicólogo, arquiteto, engenheiro, nutricionista, são inúmeras as opções. Na Unipar, eles tiveram a oportunidade de conhecer o universo acadêmico, a grade de cursos e um pouco mais da área de atuação de cada profissional. Estamos muito felizes por poder contribuir com a escolha profissional de mais de 3 mil alunos, que é a nossa expectativa de recebê-los. De forma que eles conheçam cada um dos cursos, a estrutura disponível para eles. Converse com alunos, com egressos e com professores, para que tenham a certeza que, independente da área, o importante é você gostar do que você faz. E, ao mesmo tempo, mostrar para os jovens de toda a região que tem grandes instituições aqui no sudoeste do Paraná e grandes universidades. Então, este projeto da Universidade Paranaense, que a gente já realiza há 25 anos e aqui em Beltrão há 14 anos, trabalha com o objetivo de instigar esses alunos a continuarem estudando. Se estudar e se ficar na região, melhor ainda, porque o que a gente não quer é que esses jovens parem a carreira acadêmica. Stephanie e Lucas vieram com os colegas do município de São João. Bom, está sendo de grande conhecimento para mim, porque é a minha primeira visita à universidade. Já tinha feito alguns simulados, até para o TFPR, mas para entrar no ensino médio. Mas nunca tinha visitado um padrão assim. Eu estou achando uma excelente visita. Você vem aqui, os professores explicam tudo e a gente tem uma decisão mais concreta do que isso quer fazer. Esta professora de uma das escolas visitantes aprovou a iniciativa da universidade. Essa oportunidade que as universidades abrem para os alunos conhecerem os cursos, conhecer o espaço que é uma universidade, é diferente do nosso dia a dia na escola, na sala de aula. Então, para eles, tudo é novidade, tudo é novo. E começa a despertar a própria escola para os cursos. Porque, às vezes, eles, vendo na prática um curso, como que ele é, como que ele funciona, naquele momento eles dizem, não, eu queria fazer isso, já vou mudar, exatamente por essa proposta. Então, assim, para eles é tudo festa. No momento, assim, é final de terceirão, é tudo festa. Mas, a partir do momento que eles começam a dizer, não, é esse o caminho profissional que eu vou seguir, é uma abertura nova dentro da educação. Mas, a partir do momento que eles começam a dizer, não, é esse o caminho profissional que eu vou seguir. Então, assim, é o caminho profissional que eu vou seguir. Obrigado.